Olá, alunos! Sou o professor formador Leonardo Guimarães, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Etefac. Olá, sejam bem-vindos à primeira aula de Lógica de Programação. Estarei com vocês nas videoaulas e no aula, mediando o conhecimento sobre o assunto. A Lógica de Programação trata da maneira como podemos construir programas de computador e algoritmos em geral. Você pode estar se perguntando, qual a importância dessa disciplina? E eu digo a você, essa ciência, ela está nas partes de diversas atividades humanas. Ela está em tecnologia, ela está em estratégia, em negócios, em economia, entre muitas outras áreas. Ela faz parte, ela invada. Tal como as disciplinas fundamentais, matemática, química e física. Com o domínio do raciocínio lógico, o aluno vai estar preparado para desenvolver problemas de computador, para resolver problemas de mundo real. Independente da linguagem de programação, neste material da aula, vamos conhecer os princípios de Lógica de Programação. Então, esclarecido isso, vamos para a parte prática? Vamos lá? Para entendermos Lógica de Programação, precisamos primeiro entender alguns conceitos básicos que utilizaremos no decorrer do curso. Então, vamos lá. Sequência Lógica Uma sequência lógica é uma sequência de ações ou passos organizados para executar uma tarefa. Pode ser entendido também como uma sucessão de atividades que, quando estruturadas, em determinada ordem, produzem um resultado lógico para atingir um objetivo. Como nesse exemplo, onde a gente tem as pecinhas de Lego, e foram ordenadas, estruturadas, em uma ordem, e produziram o objetivo que foi a casinha. Instrução Uma instrução é uma informação que sinaliza ao computador uma ação básica a ser executada. Em outras palavras, é uma comunicação que notifica ao computador uma operação fundamental a ser realizada. Exemplos de instrução são os comandos Leia, Exiba, Calcule, Execute Alguma Função, e assim por diante. Algoritmo Um algoritmo é uma sequência de instruções ordenadas, de forma lógica, para resolver uma tarefa específica. Ou seja, é uma cadeia de orientações arrumadas de modo coerente para solucionar um problema específico. O conceito de algoritmo, ele está permeado por toda a informática, e ele está além dela também. Existem algoritmos na natureza, nos processos criados pelo homem, em diversos setores, em diversas atividades humanas. Então, a importância deles é muito grande. Algoritmos podem ser executados por um computador, como é mais usual, como é mais comum, por um autômetro, robô, ou mesmo por um ser humano. Nesse exemplo, podemos observar que se trata de um algoritmo a ser executado por um ser humano. Agora, vamos para o próximo conceito. Linguagem de programação Linguagem de programação é uma forma padronizada de se construir instruções para um computador. Existem diversas linguagens de programação. Entre elas, está o Assembly, o Basic, Pascal, C, C++, COBOL, FORTRAN, Visual Basic, Java e Python, entre outros. É através de uma linguagem de programação que o programador especifica precisamente sobre quais dados e instruções ele quer trabalhar. Como esses dados serão armazenados, como serão transmitidos e quais instruções devem ser executadas diante de várias situações. Programa Um programa é um algoritmo implementado através de uma linguagem de programação e que é interpretado e executado por uma máquina, em geral, um computador. Nós podemos visualizar o programa da maneira mais popular, como os produtos finais que a gente conhece, Como o editor de texto Word, o editor de slides PowerPoint, por exemplo, o navegador Chrome, programas de e-mail, programas para tocar música, entre uma infinidade de outros. Para se construir um programa, primeiramente é necessário representar os algoritmos que vão compô-lo. Para isso, existem diversas formas de representação. Entre as mais populares está o fluxograma, que é uma forma de representação gráfica, onde formas geométricas padronizadas e combinadas descrevem os passos a serem executados pelo algoritmo representado. Conforme podemos ver nessa tabela de exemplo, um retângulo com as esquinas abauladas representa início e fim do algoritmo. Um quadrilátero próximo a um retângulo representa entrada de dados. Um retângulo representa atribuição ou processamento. Um osângulo, decisão e assim por diante. O conjunto de símbolos pode ser bem grande. Os fluxogramas são aplicados em diversos problemas, modelagem e representação de processos, sistemas, algoritmos e etc. Cada forma geométrica tem um significado de ação distinta. A vantagem é que eles são independentes das particularidades de uma linguagem natural. E existem diversas maneiras de se representar ações e de construir um fluxograma. Eles não são rígidos, não são escritos em pedra. Agora vamos ver um exemplo de fluxograma, na íntegra. Veja esse fluxo de execução linear simples. Nele são utilizados os verbos leia e mostre para representar ações de entrada e saída. Depois do início, é lido o valor para a variável valor 1. Outro valor para a variável valor 2. É calculada a variável resultado como produto de valor 1 e valor 2. E é exibido o conteúdo da variável resultado. Por fim, finaliza o programa. Facinho, né? Muito intuitivo. Agora vamos ver outra forma de representação, muito popular também. O pseudocódigo. O pseudocódigo é uma forma intermediária de representar o algoritmo. Ele se situa entre uma linguagem natural, ou seja, uma linguagem que nós usamos como pessoas, e uma linguagem de programação. É um meio termo. No pseudocódigo, é utilizado um conjunto restrito de palavras-chave, que são equivalentes nas linguagens de programação. Geralmente, esse conjunto pertence à língua nativa do programador. Por exemplo, no português existe o pseudocódigo portugal. Como exemplo, aqui a gente tem os comandos leia e escreva. E, análogo a ele, em inglês, existe o algol, com os comandos read e print. Aqui, a gente pode perceber, nesses dois exemplos, um de portugal e outro de algol, o comando escreva e o comando write, por exemplo. Estão, eles acendam a mesma função. Simplesmente, só mudou a língua nativa, o pseudocódigo. E o pseudocódigo, ele não exige toda a rigidez sintática de uma linguagem de programação. E também não exige conhecimento prévio de nenhuma delas. Existem muitas outras formas de se representar algoritmos. Então, se você aprofundar um pouco mais, dá uma olhadinha no e-book. Agora, vamos para o próximo conceito. Comandos de entrada e saída. Esse conceito é simples. Nada mais é do que o conceito de entrada de informação no programa, através do comando leia no portugal, como exemplo. Ou através do comando escreva, que é o de saída, também no portugal. Bom, vamos dar uma olhadinha no portugal estúdio, lá no exemplo do portugal. Então, vamos usar um exemplo já contido no programa. Ele já vem no programa. Esse número digitado. Então, aqui a gente tem a declaração de uma variável, a saída de uma mensagem, através do comando de saída, a entrada de um valor na variável, e a saída de uma mensagem combinada com o valor da variável. Vamos ver o que acontece. Fica atento à área do console, que é a área de saída dos programas do portugal estúdio. Vamos ver. Digite um número inteiro, exatamente a mensagem de saída. Vou digitar 7. Enter. O número digitado foi 7. Legal, né? Facinho. Vamos continuar, então, para o próximo conceito. Representação e armazenamento de dados. O armazenamento e a manipulação de dados em um programa de computador são representados por variáveis e constantes. Uma variável é um endereço na memória, e também é conhecido como identificador. Ao utilizarmos uma variável, estamos atribuindo um nome simbólico, ou um apelido, a um endereço de memória, onde tem o conteúdo. Mas a gente pode visualizar uma variável, ou entender uma variável também, como um recipiente. Geralmente, quando a gente declara, ele está vazio. E o conteúdo de uma variável pode ser apagado, consultado, ou alterado, quantas vezes forem necessárias durante a execução do programa. Porém, quando o conteúdo de uma variável é alterado, a informação anterior é perdida. Então, a última informação armazenada na variável é a que conta, sempre. Por exemplo, se a gente tirar esses chocolates aí dessa cesta e colocar outros lanches, o conteúdo atual é o que conta. Não tem mais chocolate nela. Já as constantes, como o nome já diz, tem o valor fixo, são imutáveis, são constantes, são congeladas, o valor é congelado, ele não muda. Então, ao longo do tempo, o que acontece? Nada. Constantes não mudam. Vamos dar uma olhada nos exemplos de código de variável e de constantes do Portugal Studio. Aqui, nesse exemplo, a gente tem a utilização de três variáveis declaradas aqui como do tipo real. nas duas primeiras, elas são fornecidas pelo usuário. Em seguida, a terceira recebe a soma das outras duas e é exibida a mensagem com os valores de todas elas. Vamos ver o que acontece? Fica atento aqui no console, que é a saída do programa. Ele está solicitando um valor. 7. Enter. Ele está solicitando o valor da número 2. 3. Enter. A soma de 7 e 3 é 10. Muito simples, muito intuitivo. Existem outras formas de se declarar variáveis. Dá uma olhadinha no caderno, no e-book. Lá, você vai poder se aprofundar. O próximo exemplo é o de uso de constantes. No caso, essa função aqui, esse programa, esse algoritmo, ele realiza o cálculo da área de um círculo. Então, ele declara duas variáveis do tipo real, são elas, raio e área, e uma terceira variável do tipo real também. Só que, ele já atribui o valor da constante matemática pi, de forma resumida, simplificada, e adiciona o modificador const, que transforma essa variável em uma constante. Em seguida, ele lê a variável raio e calcula o valor da variável área com a fórmula da área do círculo. Por fim, ele exibe a mensagem com o valor do raio da área. Vamos dar uma olhadinha? Fica atento aqui no console, que é a área de saída do programa. Inicialmente, ele está pedindo o valor de raio, então, vamos dar para ele o valor de raio igual a 3. A área do círculo de raio 3 é 28.2735. Está começando a se sofisticar, está começando a ficar interessante. Existem outras formas de se utilizar constante. Dá uma olhadinha no caderno, no e-book, lá tem mais conteúdo para você se aprofundar. O último conceito que nós vamos ver nessa competência é o de tipos de dados que variáveis e constantes podem assumir. Então, primeiramente, nós temos o tipo inteiro que pode assumir valores negativos e positivos, sendo eles todos inteiros. Em seguida, temos o tipo real, que são conjuntos de números que podem carregar, podem conter casas decimais, sendo separados por pontos no lugar de vírgula. O terceiro é o tipo carácter. Eles são alfanuméricos, só que eles são compostos por apenas um carácter. E quando são número, esse carácter número não pode ser calculado. Em seguida, temos o tipo cadeia. Cadeia é uma sequência ordenada de valores. Eles podem ser do tipo carácter ou numérico. E o seu conteúdo, seu tamanho, pode ser maior ou igual a 1. O último tipo é o tipo lógico, ou seja, verdadeiro ou falso. É um tipo conhecido como booleano na matemática também. ele é utilizado em operações lógicas e expressões matemáticas. Muito. Então, vamos ficando por aqui, mas eu recomendo fortemente que você verifique o material da competência 1 no e-book. Lá, tem muito mais exemplos e mais explicação para você se aprofundar. Além do material complementar fornecido no Lava. Bons estudos! Nessa aula, nós vimos como o lote de programação não é se deixe de sete cabeças. São conceitos até fáceis de se compreender. Eu recomendo que vocês estudem pelo e-book, que lá está repleto de exemplos e fica bem explicadinho. Vocês também podem usar os materiais complementares, os destaques e as atividades autorizadas para poder exercitar mais. Na próxima aula, vamos aprender como realizar operações matemáticas utilizando algoritmos. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!